Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do Pantec, seu podcast de tecnologia, que acontecem aqui nos estúdios Alma, do Grupo Jovem Pan. Lembrando, nossos episódios vão ao ar todas as quartas-feiras, às 20h, no YouTube e no Spotify. E como eu sempre falo em todo episódio, já tem episódio suficiente lá para dar aquela maratonada, fazer aquela pipoquinha, chamar a galera e conhecer um pouco mais sobre tecnologia, inovação. Hoje é um dia muito especial para o Pantec, muito especial, que eu esperava por esse momento há muito tempo. Há muito tempo e era até estar dentro de um dos meus propósitos aqui no programa, porque hoje nós temos a nossa primeira figura feminina nos nossos estúdios aqui no Pantec. Nós vamos conversar com o Lúcia Mês. Obrigado, Lúcia, por estar aqui com a gente, dividir um pouquinho do teu conhecimento, a brilhantar os nossos estúdios aqui. E fica com muita vontade e a casa vai estar sempre aberta, né? Se você quiser retornar aqui, espero que você volte muitas vezes aqui para a gente estender aí essas discussões que nós vamos fazer daqui para frente, tá? Com certeza, Leita. Muito obrigada. Eu que fico honrada em ser a primeira mulher aqui no Pantec, podcast tão importante para o nosso ecossistema, para a Santa Catarina e senso de responsabilidade, né? De conseguir representar bem as mulheres aqui do Estado, trazer discussão de qualidade, tópicos que realmente as pessoas se interessem em ouvir e aprendam alguma coisa conosco. Estou muito animada. Eu também, eu também. E eu queria começar aí uma provocação justamente a gente aprofundar um pouco mais nisso, sabe? A gente estava falando um pouquinho aqui antes de ir para o ar sobre como a gente tem um domínio muito grande aí em relação à figura masculina no mercado de tecnologia. É um mercado dominado pelos homens, né? E não que não tenham grandes mulheres como você, que está no meio da tecnologia e está à frente de uma empresa com mais de 800 funcionários, né? Uma empresa altamente reconhecida. Tem outras figuras aí que eu quero trazer aqui para o podcast, quero que sentam aqui. A gente pode aí, talvez, fazer até uma provocação aí, ó. Quem sabe a gente faz uma bancada aqui, ó, com quatro mulheres aqui para a gente discutir sobre tecnologia. Topa, Lúcia? Topo, com certeza. Já vou começar a alinhar as possíveis pessoas aqui para... Podemos fazer. Daqui a pouco a gente faz uma discussão só para a mulher para mostrar isso, né? Mostrar a força da mulher nesse ecossistema de tecnologia. Mas e aí? Como é que é? Como é que... Primeiro, talvez a gente possa começar em termos de conceituação. Como é que você vê essa questão da figura da mulher no mercado de tecnologia, né? Para depois a gente falar um pouco das dificuldades, preconceitos. Com certeza, sempre tem. Com certeza tem, né? Que eu acho legal a gente falar sobre isso. Eu tenho uma abordagem... Primeiro, eu vou falar um pouco da minha filosofia, né? Eu tenho uma abordagem bastante prática em relação a ser mulher no mercado de tecnologia. Eu nunca levei o fato de ser mulher ou não ser homem como sendo impeditivo para a minha carreira. Eu sempre fiquei em entregar. Entregar resultado e isso que me levaria para frente. E realmente foi isso que aconteceu. Só que eu também reconheço que eu tive sorte em estar em ambientes que me permitiram que essa entrega, né? Ocasionasse esse crescimento. Para a maioria das mulheres, e pensando na maioria dos ambientes, não é assim. Então, desde a época da faculdade, cursar engenharia lá nos Estados Unidos, com frequência eu era a única mulher da sala de aula. A única mulher do laboratório. E criava-se quase um clube de bolinha, né? Então, a gente não está falando nem daqui de uma coisa regional. Não, eu estou falando de uma coisa regional. A gente está falando de uma coisa que aqui de... Não, não, não. Nós estamos em Florianópolis, né? As nossas gravações são em Florianópolis. Mas a gente não está falando de Florianópolis, a gente não está falando de Brasil, né? A gente está falando de mundo, né? Se a gente pensar em representatividade feminina no mercado de tecnologia. E é uma questão, assim, que vem historicamente acontecendo. Se a gente pensar nos primórdios da computação, já que o tópico é tecnologia, né? As principais e primeiras descobertas sobre a computação foram feitas por mulheres. Olha só, sério? Sério? As primeiras foram feitas por mulheres. Porque na época era vista uma profissão talvez não tão desejada como a parte de negócios, financeira, entre outras que eram mais dominadas pelos homens, né? Então, as mulheres se voltaram a esse tipo de trabalho de computação. E com o tempo, esse mercado acabou ganhando atenção, acabou ganhando escala. E começou a atrair uma população masculina muito grande. E as mulheres acabaram saindo. E veja só que engraçado. Uma área que historicamente era vista como talvez indesejada para os homens e repleta de mulheres, passou a ser uma área predominantemente masculina. E só recentemente que começou a haver alguma representatividade de mulheres. Olha só. Então, a gente pode pesquisar diversas estatísticas. A gente até estava conversando sobre isso há pouco, né? Em todas as pesquisas, a gente tem menos de 20% de mulheres em cargos de tecnologia no Brasil. Uma em cada cinco pessoas. Uma em cada cinco? Uma em cada cinco. Só que isso já começa antes da graduação. Quando você está no ensino médio e te falam, ah, quero cursar computação. O que aconteceu comigo? Ah, isso é coisa de nerd, né? Você sabe se comunicar, se tem... Enfim, não tem nada a ver contigo. Não que eu não fosse nerd, né? Para conter a história bem se deve. Mas, né? Tudo bem. Mas não, isso aí não é coisa de mulher. Vai fazer um curso aí que tenha mais representatividade feminina. Não precisa disso. Vai para a faculdade. Vai fazer o laboratório. Doutor é homem. Professor é homem. Você é a única mulher da sala. Precisa de ajuda. Ah, é porque tu não aprendeu isso, né? Mulher, você já sabia que ia ser assim. Nossa! Vai para o mercado profissional. Muitas vezes a mulher entra e, ah, não deve saber fazer, ou enfim, porque é a primeira, ou enfim. Eu não tive essas vivências no mercado profissional. E eu também nunca levei elas nesse sentido na parte acadêmica. Eu sempre fui muito focada em resultado. Eu nunca interpretei meu gênero como se fosse determinante de alguma coisa, né? E claro que teve dificuldade. Claro que teve a questão de, às vezes, olhar em volta e ver que todo mundo na mesa de decisão era homem. Isso até hoje acontece. Só que a gente persiste. Então, toda mulher que está no mercado de tecnologia hoje é isso, uma pessoa que persistiu. A pessoa que, apesar das dificuldades, esteve lá, estudou, aprendeu e quis mostrar o melhor de si. E que mostrou muito o resultado. Se a gente analisar outra estatística, oito em cada dez mulheres em tecnologia sentem que tem que se provar mais do que os seus pares homens para conseguir ter o mesmo reconhecimento. Tu sabe que isso, eu tenho duas, eu tenho uma visão acadêmica, né? Eu estou na universidade e tenho uma visão no mercado de trabalho, assim, quer dizer, são contextos diferentes, mas é a mesma coisa. Na universidade, eu vi muito, em cursos de tecnologia que eu participava, eu vi muito quando você, lá, os moleques lá, dezoito anos, vinte anos, né? Que eles soltam lá para fazer os trabalhos, para fazer a divisão de grupos, assim, tudo mais. Então, ali, eu já começo uma exclusão. Já começo uma exclusão. Ali, já começo uma exclusão. Porque você via, assim, a resistência dos grupinhos masculinos dentro dos grupos de tecnologia, né? Isso não acontece em cursos voltados para a área de criatividade, por exemplo. Não. Não acontece. Porque eu também tinha participação nesses cursos. Então, se é para a criatividade, não. Aí, todo mundo se mistura, todo mundo... Vamos se ajudar. Vamos se ajudar, é tudo certo. Agora, quando você vai para a área mais técnica, a parte de tecnologia, você via claramente. Então, ah, vamos soltar, quero... E até com o tempo, assim, cara, eu sei que aquela menina vai sobrar, aquela ali vai sobrar, aquela lá vai sobrar. E elas são boas. São excelentes. Excelentes. Eu tenho até um exemplo na minha equipe. Tipo, hoje eu tenho na equipe uma ex-aluna que trabalha comigo e ela sofria isso. Entendeu? Quando chegava lá na divisória, dividia, ela falava e sobrava, né? E aí, enfim, eu identifiquei o talento ali, trouxe e ajudei a treinar e tudo mais. Hoje é uma peça super chave dentro da minha empresa. Mas isso, eu já via muito essa exclusão lá na raiz, lá, já na formação do negócio, né? Muitos, como você mesmo falou, muitos dos mestres ali, dos professores que estão ali, eles também são homens. São homens. São prioritariamente homens. E isso acontece... E a menina tem que se virar. Tem que se virar, exatamente. Ela tem que se virar. E a outra também, eu vejo aí no dia a dia, né? No mercado de trabalho, reuniões e tudo mais, que a gente participa de clientes e tudo mais, quando você vai... A mulher, ela precisa de uma voz mais alta em uma mesa de reunião para conseguir ser ouvida. Essa é a minha sensação. E aí, se ela fala alto demais, é porque ela é muito mandona. Se ela, de repente, é mais firme ou assertiva, é porque é braba. Exato. E aí, a mulher, eu fico pensando, não sei como que é. Até gostaria da sua opinião. Vamos lá. Não sei como é que é, mas assim, como que é, porque a mulher, ela tem uma... Eu fico imaginando isso, não sei se o homem teria capacidade de passar por isso. Acredito que não, tá? Porque na cabeça do... Na cabeça da... Como é que fica na cabeça da mulher? Ela tem que se provar tecnicamente. Perfeito. Ela tem que saber se relacionar. Sim. Sem ultrapassar limites. Também. Senão ela é também mal interpretada. Com certeza. Entendeu? E mostrar o seu valor pra cargos mais altos. Pra conseguir ganhar esse cargo. Sim. Então, só lidar com isso, na minha cabeça, de homem... Deve ter alguma diferença. Cara, no mínimo aí, a gente ia ter que ir pra um psicólogo, fazer uma terapiazinha, alguma coisa, pra tentar corrigir. Porque, eu imagino que deve ser muito complicado. Tem a necessidade de se provar. Por outro lado, assim que você cria um ambiente que dá essas oportunidades às pessoas que estão entregando o Estado, que estão indo bem, você vê, e naturalmente vão ter muitas mulheres nesse grupo, você vai ver que elas despontam. Elas crescem de maneira acelerada, elas vão ter entregas excepcionais, elas vão se tornar líderes de equipes, realmente trabalhando em iniciativas transformadoras pro mercado. Então, a gente fez isso, desde a nossa fundação na IPM. A gente sempre focou em ter um ambiente que permitisse espaço pra todo mundo. Tô falando de mulher, público LGBTQIA+, qualquer, né? Qualquer aspecto. E isso permitiu que a gente alcançasse uma representatividade feminina muito alta. Não porque a gente foi lá e exigiu que tivéssemos mulheres em cargo de liderança, e sim porque a gente simplesmente reconheceu as pessoas pelas entregas e fomentou um ambiente de respeito, em que, ah, você tá entregando bem, eu, minha mulher, qualquer grupo que você faça parte, não importa. Importa que você esteja contribuindo conosco. Então, se a gente pegar algumas das nossas iniciativas mais impactantes, a criação da nossa inteligência artificial, foi a mulher que liderou. Olha. A pessoa que tá à frente das nossas soluções da área da saúde, é uma mulher. A pessoa que tá à frente do nosso marketing, é uma mulher. São várias líderes comerciais, também tem mulheres. Olha só. Então, são áreas inteiras que devido a ter esse ecossistema que te respeita por quem você é. Porque, sinceramente, o restante não importa, né? Então, então. Mas, tipo, é tudo ser humano. Tudo ser humano. Não é pra ter nenhum tipo de discriminação, preconceito, qualquer tipo de coisa, né? Tá todo mundo fazendo. O que que a empresa, o que que a organização precisa, como tu falou? Ela precisa de entrega de resultados. É perfeito. É isso. Então, é missão dada. Então, eu vou fazer o meu melhor dentro daquilo, do que eu consigo, né? Com aquelas condições que eu tenho, com os recursos que eu tenho, eu vou fazer o meu melhor. E aí, você conseguir analisar isso, né? E acredito que pra vocês lá, a questão, pelo que tu vem falando, a questão da gestão de pessoas, ela deve ser algo muito forte. É forte. De vocês, pra incentivar, porque a gestão de pessoas não é só ter um departamento de RH bem estruturado, né? O desenvolvimento de lideranças é algo extremamente complicado. Então, você fazer com que essa cultura que tá na tua cabeça, na cabeça dos teus diretores ali, fazer com que isso se reflita, pô, são mais de 800 funcionários. Fazer com que isso esteja na ponta? É um desafio. E ele nunca termina. Ao mesmo tempo que a gente vê, né? Se eu tenho a alta gestão comprometida com qualquer causa que seja, seja a questão de representatividade, seja a questão de inovação, eu vou conseguir avançar essas causas na empresa. Porque as pessoas se espelham muito na alta gestão. E eu posso olhar nisso também a partir da minha própria área, né? Então, se eu, Lúcia, mulher, jovem, tô com 26 anos, tô na posição de liderança, tô entregando resultado, eu consigo criar no meu setor outras pessoas, na mesma situação, que elas se enxergam em mim e vamos juntos, é possível, eu consigo fazer isso também. O oposto também é verdade. Se eu tenho uma alta gestão que não quer ter essa representação, que tem algum tipo de preconceito, ou que outros aspectos não relacionados à representatividade, né? Que não querem que o negócio vá pra frente, que não querem inovar. Eu vou ter isso sendo refletido numa organização como um todo. Então, a nossa, pelo que a gente enxergou nos últimos anos, né? A chave tá nisso. Se a alta gestão tá comprometida com isso, a gente consegue avançar a iniciativa. Uhum. Claro que com obstáculos, sem. Sim. Tem uma, eu lembrei agora, tô falando, eu lembrei de uma fase do Drucker, né? Do Peter Drucker, que é aquela, que é clássica, né? A do café da manhã. Do café da manhã. E a estratégia, a cultura como estratégia no café da manhã. Então, se você não consegue fazer, né? A ligação dessa cultura do que tá na cabeça dos heads, né? Fazer com que isso transforme, eu nem imagino como é que isso é dentro de uma empresa de 800 funcionários. Isso se torna mais importante, né? É mais gente. Mais importante e mais complexo. Também. Porque você tem um desenvolvimento de uma liderança muito forte, né? Então, são muitos líderes com jeitos diferentes, com mentalidades diferentes, culturas diferentes, foram criadas de formas diferentes. Né? Enfim, é tudo muito diferente, né? Uma miscelânea muito grande. E você conseguir ter um, é, instruir, fazer o desenvolvimento desses líderes. Pra que esses líderes sejam os embaixadores da cultura e, né, consigam chegar até a ponta, deve ser muito complicado. É bem complicado. É uma jornada contínua, assim. É, nós, falando um pouco aqui, agora tô pensando nos últimos anos, que foi muito disso. De conseguir fazer isso se refletir na empresa como um todo. Porque a gente teve novas lideranças mulheres que assumiram áreas inteiramente novas na empresa nos últimos dois anos. Consigo pensar em alguns nomes. Que enfrentaram obstáculos no início, não só pela área ser nova, mas também por ser uma liderança feminina num setor que tradicionalmente é liderado por homens. Vou pegar o exemplo da inteligência artificial. É uma área emergente, nova, ainda pouco conhecimento no mercado. A gente tem falta de profissional no Brasil que entende de inteligência artificial no Brasil e no mundo. E se a pessoa que tá na liderança disso é uma mulher, isso acaba criando, é, essa mulher vai enfrentar, pode enfrentar algumas dificuldades dependendo do ambiente que ela tá inserida. No nosso caso, era uma mulher. Então, é uma mulher que, às vezes, teve que se provar mais vezes. Ela teve que ter entregas excepcionais. E, de fato, teve. Foi muito além daquilo que era esperado. Né? Então, por isso que tá ali. Mas são esses movimentos de criar esse ambiente que é inclusivo e de ter esses exemplos positivos em todos os níveis hierárquicos que permitem que isso seja continuado. Não é livre de obstáculo. A gente sempre tá entendendo, edificando e trabalhando pra resolver. E não só, né, nós mulheres em posição de liderança. Toda liderança da empresa. Liderança tem que estar comprometida, tem que estar comprada, tem que estar realmente de acordo com essas ideias, de acordo com esse avanço. Isso vale pra qualquer pauta empresarial. E me diz uma coisa. Na tua visão, na tua experiência, né, aproveitar a tua experiência, você tá à frente aí da IPM, como que, quando vocês vão trazer, como é que é a cultura de vocês, ou como é que tu vê essa questão, tipo, quando você vai trazer novos nomes. Vamos falar de liderança, nem de operação, vamos falar de liderança, né, porque você deve lidar mais com os líderes, né. Quando você vai trazer liderança, então a gente fala muito hoje dos soft skills, os hard skills, os power skills, né, e tudo mais. Então, o que que pesa mais pra vocês, assim, né, tem empresas hoje que eu vejo que tem, traz a questão de que, cara, eu contrato o soft, porque o hard eu ensino, né, o outro não, cara, eu prefiro trazer o hard, né, e que o cara me entrega, e o soft eu só avalixo. Eu vou ignorar. É, eu vou ignorar. Tem isso. Entendeu? Eu não vou dar bola pra isso e meio que cala a boca e me entrega. Aham. Você, eu vou trabalhar com esse cara dessa forma. Como é que tu, como é que, como é que vocês trabalham, ou pelo menos como é que é a tua visão em relação a isso, pra nível de liderança? Pra nível de liderança, a gente foca em soft skills. Soft. É, eu tenho que ter uma, um, um fit cultural muito grande, tá, quando eu falo em focar em soft skills, não é que eu vou ignorar as habilidades e conhecimentos que a pessoa tem na parte técnica, não é isso. Só que se eu tô trazendo uma pessoa que tem um conhecimento técnico extremamente avançado, mas que não encaixa com a minha cultura, que pra gente é inovação, o negócio, a gente leva muito a sério, tem que estar sempre inovando, sempre melhorando, sempre tudo. Posso trazer alguém com conhecimento extraordinário, super expert no Brasil, naquela área X que eu tô precisando. Só que ele não concorda com esse ideal de sempre estar melhorando, ele é uma pessoa que quer manter as coisas como estão, ou ele tem um estilo de liderança que não concorda com o nosso. Eu vou ter dificuldades não só em avançar esses projetos através do conhecimento dele, como em reter a equipe que ele tá liderando. Então eu posso ter excelentes profissionais ali, em termos de habilidades técnicas, que vão se sentir desmotivados porque eu não contratei uma liderança que tá alinhada à nossa cultura e que tá promovendo a equipe e desenvolvendo ela da forma certa. Então a gente perdiça isso. Claro que tem as exceções. Se eu tô falando de áreas emergentes em que eu já tenho uma escassez natural de talentos, eu preciso de um conhecimento base mínimo e eu não vou ter tantas escolhas no mercado. É. Então, né? Tem alguns cargos, algumas funções que estão extremamente complicadas. Com certeza. Você trica aí, se você for só, se você, mas a gente consegue, a gente vai priorizar o soft, é... Fico sem gente. Você fica sem ninguém. É. E quem trabalha soft skill no Brasil? É. Você vai pra graduação pra aprender o quê? Técnica. Técnica. Quando é que você vai aprender a parte comportamental? É, na... Né? Na rua. E não só comportamental, né? Tem uma palavra aqui um pouco mais direta. O índice do civirômetro. Uhum. Né? Porque eu posso ter uma pessoa que tem grande conhecimento, mas que na prática não vai conseguir executar. Entendeu? Sim, sim. Posso pegar habilidades técnicas excepcionais. Mas a pessoa não tem essa capacidade comportamental de liderança, de execução, de fazer as coisas acontecerem, de superar obstáculos. Uhum. Né? Que a gente chama de índice do civirômetro. Então, esse é outro obstáculo muito grande que a gente também vê no mercado. Eu posso pegar profissionais excelentes em termos de conhecimento, mas que ainda não foram expostos às aplicações. Mas, pô, você falou um negócio que me veio à mente um estudo. Vamos lá. Se tu conhece um estudo da... Pô, não vou lembrar a universidade, vou lembrar o nome deles, tá? São dois americanos. Certo. David Dunning e Justin Kruger. São dois, se não me engano, psicólogos. É... Que em... Acho que em 1999. É um estudo antigo. Mas que ele é usado até hoje, que se chama o efeito... É... Ilusão Cognitiva ou Efeito Dunning-Kruger, né? Sim. Que eles fizeram um estudo que era... Enfim, resumidamente, eles aplicaram o teste... O teste em pessoas. E no final desses testes técnicos, né? Sobre a sua área de consciência, no final, eu falo assim... Cara, como é que você acha que você foi? Ah, eu acho que eu fui bem. Eu acho que eu fui mal. Eu acho que eu tirei 10. Eu acho que eu tirei 9. Cada pessoa dava a autoavaliação dela. O que que ele fez? Ele mostrou nesse estudo... Aí usou toda a metodologia lá, científica, pra isso. E ele mostrou que as pessoas que têm um autoconhecimento técnico... Aí ele tá falando de hard skills. Perfeita. Então, ele tem um autoconhecimento técnico, tem a tendência a se autoavaliar baixo. Sim. Por quê? Não é? É. Por quê, cara? E por quê? E é um estudo fantástico. Até se tu quiser, eu tenho ele, eu te mando. E aí ele fala... Ele explica no estudo de que isso acontece... Por quê? Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda alguma coisa, mais você entende as suas lacunas de conhecimento. Assim, cara, aquilo ali eu não peguei bem. Mas é isso mesmo. Isso te dá a sensação de que você não conhece sobre aquilo, que você se autoavalia abaixo. Sim. Isso é legal. É. Agora, o inverso também é que aí que dá a ilusão cognitiva, quer dizer, ilusão cognitiva forte, né? Que é aquele cara que entra, tem até um método que se chama 70-20-10 de aprendizado, né? De conhecimento. Então, 10% do nosso aprendizado, ele vem da leitura. Perfeito. Dos estudos, 20% vem de mentoria, vem de, cara, eu grudar em alguém, seguir as pessoas e, enfim, ver como é que as pessoas estão fazendo. E o resto, 70%, é suar. É na marra. É na marra. É o civirômetro. É o civirômetro. É o civirômetro, né? E aí isso acontece, que eu acho que é o que acontece no efeito da Nick Kruger, que as pessoas ficam no 10%. Ah, eu li o e-book e eu sei fazer. Pronto. Eu fiz um curso online. Exatamente. Tô preparado. Tô preparado. Fiz um bootcamp. E aí ele vai lá... Exato. Bacana, mas, né? Sim, isso é 10%. É. Né? E aí a pessoa vai lá e a autoavaliação dela é o quê? Não, eu fui bem pra caramba. Não, agora... Tive 9, 10%. Não, agora a gente pode ir longe nisso. E aí ele foi super... Então, isso, eu acho que nós vivemos um momento muito efeito da Nick Kruger. Com toda certeza. Na verdade, a gente vive num momento em que... Agora vamos voltar mais um tempo ainda na jornada da pessoa, porque ela chegou num momento que ela já tem conhecimento. Mas no momento ela foi ensinada, esse conhecimento foi avaliada. Ela foi avaliada com base naquilo que ela conseguia replicar, recogitar, que não é aplicação. Não. E ela ganha notas boas ou não, mas ela passou e ela se formou, ela saiu com o diploma. E ela até agora tá acostumada com esse sistema de recompensas que mostra, pô, parabéns, você tá arrasando, você dominou total esse tema aqui. Ela chega no mercado, ela vai se exposta a um problema que ela não viu antes, porque ela até agora não aplicou. Sim. E vai se desesperar. E é uma grande quebra de expectativa pra ela mesma, né? Vem de uma confiança bem alta pra um ambiente que, ó, não tava preparada. Exato. Exato. E eu, nossa, eu vejo tanto esse efeito, esse efeito do Dunning aí, ao contrário, né? Eu acho que o outro é normal, eu acho que a gente tá acostumada, tipo, a gente que estuda, a gente, assim, cara, a gente até se encaixa nisso, né? É. Cara, não é verdade, eu me encaixo nisso aí e tal, não me acho... A galera diz que eu entendo, mas eu não acho que eu entendo tanto. A gente se encaixa um pouco, assim. Agora, esse outro, o inverso desse, esse cara é super perigoso, né? Esse, eu acho ele muito perigoso no mercado. E tem muitos que estão aí no mercado, justamente porque eu trabalho com marketing, vendas e tecnologia, que é uma sopa de letrinha... Gigante. Gigante. Só... E aí, é termos, só termo em inglês e contração de termos em inglês. Uhum. E aí, tudo mais. E aí, a gente que tá mergulhado nisso, volta e meia, a gente solta muito isso, né? Eu procuro não fazer. Eu, cara, eu vou soltar uma crítica, porque parece que tem gente que escolhe a sopa de letrinha só pra fazer os outros não entenderem. Eu ia chegar nisso. Eu ia chegar nisso. E sabe o que eu chamo disso? Eu acho que é o efeito, é tão bonito que não deve estar errado. Não, com certeza. Porque as pessoas olham assim, olha, não sei o que, não sei o que, aquele monte de termos em inglês e contrações que eu... Uau. Não, eu não entendi nada. Essa pessoa é muito gênio. Eu não entendi nada, mas ele é muito bom. Não, mas é isso. Aí, toma aqui, eu te contrato. E como é que eu avanço um projeto assim, cara? Exato. Porque eu tô fazendo os outros se sentirem ignorantes, eu não tô me comunicando de nome eficaz, né? Eu cresci muito pra fazer o oposto. Eu posso pegar o tema mais complexo que eu tiver, que tá dentro do meu conhecimento, eu quero explicar de uma forma que todo mundo entenda. Eu vou me comunicar da forma mais simples. Se todo mundo entendeu, aí eu consigo avançar. Qual o sentido de eu me comunicar de uma forma que as pessoas não vão entender? Usando siglas, usando seu loco. Ah, ela é inteligente, tá? Mas é dessa forma que eu quero me promover? O que que eu tô... Onde é que eu quero chegar? Não quero, né? Isso, né? Eu não quero nada. Eu não quero nada. Eu quero só que tu assine o contrato e acabou, né? Eu acho isso extremamente complicado e a gente ver isso... Eu, pra ser bem sincero, até fazer uma confissão aqui. Quando eu encontro esse tipo de pessoa, assim, numa mesa de reunião, eu dou corda. Tu deixa. Eu faço a pessoa se enforcar. Porque eu, assim, ah, é... Eu não conto pra ninguém, tá? É isso, é... Eu não conto pra ninguém, pessoal. Ah, é? Então tá, então tá, então tá. E vai, 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 vai até onde a pessoa, assim, ela mesmo... Ela acaba sentindo... É. Porque quem realmente sabe... Não precisa jogar na mesa. Não precisa. Não precisa jogar nada na mesa. Não. Entendeu? Então, assim, aquela... Tem aquelas fábulas, né? Que dizem assim, pô, tipo, o idiota, né? O não sábio, vamos dizer assim. Não vou chamar de idiota. Não sábio, né? Termo banido aqui. É, o não sábio, ali, ele sempre vai vencer. Porque ele nos vence por cansaço. Sim, não vai querer... A gente entrega as contas, assim, ah, cara... Só vai, só vai, não precisa. Ele sempre fala, ah, não vale a pena fazer uma discussão. Mas a gente tá num ambiente aqui, isso foi um grande contraste que eu tive, assim, no mercado profissional, quando eu voltei pro Brasil, agora você falando a sopa de letrinhas, né? Não tava acostumada com isso. Eu tava acostumada com as pessoas se comunicando da forma que as pessoas entendem. Daí eu voltei pro Brasil, a gente vê duas coisas que eram diferentes. Primeiro, muita autopromoção. E segundo, sempre usando termos que fazem as pessoas não entenderem, ou de alguma... Não entender, não é exatamente isso, mas tentando usar termos que só pessoas de determinado nicho vão compreender. Pra criar esse senso de identidade. E isso pra mim foi um choque muito grande. Porque no ambiente cooperativo, no ambiente com o sistema de inovação aqui em Floripa, em Santa Catarina, eu quero que as pessoas consigam colaborar, eu quero que elas consigam se entender. Eu não quero um ambiente de exclusão, eu quero um ambiente de inclusão. Porque se eu começo a excluir com base na comunicação, eu tô deixando ideias fantásticas de fora. Só porque aquele fulaninho, quando eu estudou naquela faculdade, conheceu aquela pessoa que aprendeu a falar dessa forma, pra conseguir contribuir. É. Então, acho que não é só, né, chamar pra festa, tem que chamar pra dançar também. É. E tu sabe que aí, vou fazer uma outra crítica... Ih, bah, esse... Pô, agora vai. Tô fazendo crítica. Eu vou fazer uma outra crítica que é o sistema de ensino, assim, sabe? Porque eu... Você falou muito, assim, sobre panelinhas e ecossistemas, assim... Sim. Aí, putz, pra você entrar, tu tem que conhecer fulano, tu tem que... Eu acho isso tão chato. Quando eu tava procurando mestrado pra fazer, e eu tava na graduação, hoje eu sou professor só de pós-graduação, não dou aula mais na graduação. É... Na graduação, aí existe uma cobrança muito grande pra você buscar o mestrado, né? Sim. Eu era especialista, e aí, tava uma cobrança. Não, tem que ter mestrado, tem que ter doutorado, tem que ter artigo publicado, tem que ter um monte de coisa. Tem que ter artigo publicado, tem isso. É. Tem que ter isso. E tem toda... Enfim, professores de mercado, assim, vamos dizer, como eu, não são bem vistos dentro da academia. Eu acho que bem... Qual é a representação? Putz. Eu ia dizer que não tem, mas eu não tô inserida no... Eu não tinha gente, assim... É muito baixa, né? É muito baixa. É porque existem professores de carreira. Pessoal, eu acho que precisa, tá? Tenho grandes amigos professores, assim, de carreira, e tem que ter. Tem que equilibrar. Mas tem que ter o cara do mercado. Sim. Tem que ter o cara do mercado que vai dizer assim, opa, se tu fizer isso aí, tu vai falir a empresa. Mas é que hoje o sistema de ensino é que ele é orientado à parte acadêmica, né? É, Luiz. Se eu pegar principalmente as universidades públicas, o foco é formar. Pra academia? Pra academia. Não é formar pro mercado? Não. E eu não tenho professor. E também tem a visão de que o professor que não é da parte acadêmica talvez não vai conseguir... Não sei. É. Por quê? Porque... Aí tem o sistema inteiro. Porque, assim, o que é que a universidade, ela busca uma boa nota e reconhecimento do MEC? E pra isso ela precisa ter... Mestres e doutores. E é por isso que ela só vai ter mestres e doutores. Tá tudo errado. E precisa ter. Tem que ter. Tem que ter. Só que deveria ter outro peso também. Não, mas... Aí tem um outro dado que eu vi, tá, Alito? A gente tem em países como o Canadá, que tem apenas 10 universidades de pesquisa, que a gente chama. Porque tem dois conceitos. Tem a universidade de pesquisa e tem a universidade de ensino. Uhum. Toda universidade de pesquisa também ensina, mas a universidade de ensino, ela é focada em educar as pessoas mesmo. Não tem que ficar fazendo pesquisa com um laboratório super chique, não. Ensinar é preparar pro mercado. A gente tem países como o Canadá, que economicamente são muito fortes, que tem só 10 faculdades e universidades de pesquisa. O resto, universidades de ensino. Uhum. O que não precisa é que todo mundo esteja estudando numa universidade pra ser um mestre pra ser um doutor. Eu não preciso. Eu pego o Brasil. O investimento é 100%, praticamente, em ter universidades, grandes centros de pesquisa. Não que não seja necessário, mas que resultado direto eu tô gerando a partir disso? E será que eu não poderia estar formando mais gente, com mais qualidade, se eu talvez reformulasse esse sistema? Eu, eu... Total. Total. 100%. 100%. Tu ia ter um aproveitamento muito maior. Muito maior. Entendeu? Porque hoje tu tem aí dentro das universidades, tu tem... Tem universidades aí, não vou citar nomes de... Não citamos nomes. Nem cursos, nem nada. Não. Mas, tem universidades aí que chega lá no final da universidade, entendeu? Que aí faz um trabalho de entrega pro mercado. Lá no final da faculdade, sim. Lá no final da faculdade, entendeu? E aí você não tem preparação. Assim como já vi outras também, onde passa-se... Tem alguns cursos, né? O MEC, uns anos atrás, ele liberou aqueles cursos tecnólogos, né? Sim. Teoricamente, são cursos mais práticos. De mercado. Mais de mercado, assim. Menos gestão. Pelo menos pelo conceito, era o quê? Cara, a questão de gestão, uma questão mais de empreendedorismo e tudo mais, ela fica muito mais no bacharel. E o tecnólogo, ele fica uma coisa mais técnica. Perfeito. Ali, tudo mais. E aí, nesses tecnólogos, eu vi muito que você chegava, passava o aluno, ele passava quatro anos, era um pouco mais... Era menorzinho, né? Três anos, quatro anos. E aí, ele passava o tempo todo sem fazer nada. Sem fazer... Mas é assim? Nada teórico, assim. Não tinha iniciação científica, não tinha metodologia de pesquisa, não tinha nada. Aí chega no TCC do negócio. Aí você tem que fazer cem páginas. Aí tem que botar tudo na BNT, projetos de metodologia, pô, os moleques, eu orientava moleques, assim, que ficava assim... No desespero? Eu não faço ideia por onde começar. Mas olha aí. Porque ele não foi preparado. Não, não. Pra isso. Ele não foi preparado pra chegar ali, assim, agora tu tem que fazer um trabalho de iniciação científica. Primeira pergunta é assim, o que que é um trabalho de iniciação científica? E se o curso até o momento foi orientado a outra vertente, por que que agora a gente tá trabalhando parte científica? É. Por que que isso não foi trabalhado desde o lado do começo? Aí, quando chega lá no final da faculdade, ele vai... Aí que ele tem aula de como fazer busca em artigos acadêmicos, né? Sim, quando ele já tá praticamente... É. Aí que ele vai ver, assim, nossa, o que que... E acho que falta também uma explicação, uma orientação pros alunos pra dizer como é que essas coisas funcionam. Porque... E por que que isso é importante? Por mais que no Brasil, talvez, não seja tão bem aplicada, e você pode me corrigir, me dizer muito melhor, né? Porque tu estuda lá fora e está indo estudar de novo, né? Tem informação que a gente, né? Sim. A gente ainda não falou, né? A gente não falou, mas você vai falar. Tu tem... O conceito, ele é muito... Ao meu ver, ele é muito forte. De que a academia, ela faz aquela pesquisa. Vamos falar de estrito senso, né? Ele vai lá e faz aquela pesquisa, pega teorias, pega metodologias e tudo mais, pega aquilo que ele quer pesquisar, vai no mercado, aplica no mercado, faz uma pesquisa com metodologia estatística, traz, conceitua aquilo. Então, ou seja, ele casou a academia com o mercado de trabalho. Ele foi no mercado de trabalho e coletou informação. O conceito, ele é muito legal. Ele é muito legal. Apesar de que no Brasil, eu não vejo sendo aplicado de uma forma como o conceito diz. Eu me seguro por falar da educação no Brasil, porque eu não fiz ensino superior no país. Então, eu não me sinto no... Como é que eu vou dizer? Vai que me interpreta tão errado? Uhum. Ah, eu nem estudo aqui como é que ela tá falando. Verdade. Mas vamos mudar a ótica, então como é que ela fala? Não, isso que eu vou fazer agora. Então, por contexto, né? Eu fiz quatro anos de graduação nos Estados Unidos, completa, engenharia, cesta de computação e economia e tô indo agora fazer mestrado de dois anos na Universidade de Stanford. E qual é o propósito lá, né? Vamos lá. Você escolheu Stanford. Ah, sim. Eu vou... É o valorizar a nossa convidada aqui. Você passou em duas universidades americanas, correto? Pra mestrado agora sim. Eu apliquei pra... Passei em Stanford, MIT. Olha só. E aí eu fui visitar e eu procurava um ambiente com bastante liderança, empreendedorismo, muito focado em inovação. Com esse objetivo da gente criar novas soluções aqui no Brasil que estão rompendo as barreiras. Porque hoje muito do que a gente faz aqui ou não tá conectado com alguns avanços lá fora ou às vezes a gente não consegue captar o que há de mais moderno em tecnologia. E se eu pensar na área que eu trabalho, principalmente a parte de software, inteligência artificial, parece que a gente sempre tá correndo atrás. Então eu queria mudar um pouco esse paradigma, buscar mais conhecimento lá fora e criar essa ponte, né? Então fiz o processo de candidatura, passei pra Stanford, passei pra MIT, recebi bolsa de estudos nas duas, que eu não tava esperando. Fui visitar pra conhecer e tomar a melhor decisão. Eu já tava um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, pendendo pra universidade de Stanford, porque é o maior ecossistema global de inovação e porque a localização no Vale do Silício não tem como ser batida. Mas eu também queria conhecer a MIT porque é o epicentro global, pensando em tecnologia, hardware e tudo mais. E aí fui visitar, conheci a proposta de Stanford, é simplesmente inegável, pelo programa que eles oferecem, que equilibra desenvolvimento pessoal com profissional. Então eles entendem que você estando lá, teu foco não é só desenvolver a parte técnica. Eles querem que você seja um líder que realmente motive, engaje, consiga trazer pessoas pra uma causa. E isso combina muito com aquilo que eu tava buscando. E eu pensei muito assim, ah, poderia fazer algo no Brasil? Poderia. Mas quando que eu vou encontrar uma coisa que seja tão focada também em você como pessoa? E tão assim individualizado, né? Desde o momento que eu entrei, eu já recebi contato de muitas pessoas de lá, brasileiros, americanos, que já se formaram lá, que a universidade colocou em contato comigo já pra começar a me orientar. Nossa! Então, ah, você quer começar uma iniciativa nisso aqui ou naquilo lá? Tá aqui uma pessoa que fez isso aqui. Igual o Brasil. E que fez um exit aí bilionário em tal área. Uau! Carta de admissão, né? Parabéns, você passou lá na prova, na seleção, né? Vem um negocinho escrito não. Falando por que que eu entrei. Uau! Então, o nível de abordagem pessoal que eu tive lá, em tudo. Tem conselheiro de carreira, é, ah, eu quero fortalecer essa iniciativa aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, onde quer que seja. Fala com esse fulano, eu vou te colocar em contato com esse investidor, com esse empreendedor e vocês vão conseguir fazer alguma coisa andar. E é o apoio ilimitado, porque eu precisar. Aí também tem o aspecto global. Poxa, vou poder passar um tempo no Japão, Singapura, onde eu entender que faz sentido pra minha carreira, durante o programa. Mas enfim, voltando. Esse é um exemplo de como é diferente. Olha só. E na graduação, né? Fiz graduação em engenharia. Desde o primeiro semestre eu tava trabalhando com aplicação. Primeira aula que você vai fazer na parte de, é, que você é introdução a circuitos, elétrica, enfim, né? Tu tá montando um robozinho pra vencer uma série de obstáculos. Meu programa, meu, e isso é uma universidade de pesquisa, focada em produzir pesquisa, né? Meu trabalho de conclusão de curso, escrevi dissertação? Não. Fiz um projeto prático. Meu projeto prático, no caso, fazia parte do XPRIZ. Que é uma competição, talvez, a maior que tem, na parte de engenharia global. Nosso foco era criar um ecossistema, com que eu bem entendesse em engenharia, pra conseguir fiscalizar a biodiversidade ou eventuais ocorrências em locais como a Amazônia. A gente daí criou um sistema de drones. Então, em vez de eu escrever uma classe teórica, eu já pulei essa parte, vai direto pra aplicar e construir algo que vai estar ajudando a sociedade. Fiz projeto com a Coca-Cola, fiz projeto com a NASA, fiz projeto com um monte, tudo durante a graduação. Teve outra, não sei se foi a Lenovo agora. Estudei os desastres nucleares de alguns deles, que são erros de automação, enfim. Então, tudo bem focado na aplicação. Olha só. E aí, o que que acontece? Eu formo uma pessoa que consegue resolver as coisas do dia a dia, que tem um bom índice de sebirômetro. Olha só. Tu tocou uma coisa que eu queria aproveitar o teu conhecimento, né? Tanto do profissional que tu tem, no que tu se envolve ali na IBM, perdão, na IPM. É, é... Não devo ter sido primeiro. Não, já teve... Essa semana eu ouvi INPE, que nem é... Ah, não. Não, não é próximo. Mas essa minha troca, ela deve ser comum. Não, ela tá bem, tá bem dentro. Não leva a mal, não. Mas eu queria aproveitar esse teu conhecimento, assim, um pouco, porque existe algo no mercado, também, tanto na academia, eu acho que esse problema também dentro da academia, também dentro do mercado, e também em ecossistemas, enfim, em círculos aí de pessoas, em associações e tudo mais. Que a gente se... Você é muito focada em inovação. Muito focada em inovação. Muito focada em inovação. Respiro. E aí, eu gostaria de aproveitar esse teu conhecimento, de toda essa bagagem que tu trouxe, da tua formação lá fora, da tua bagagem na empresa. Cara, tu consegue conceituar pra gente? Porque eu acho que a inovação, ela virou... Uma palavra chique que você falou. É uma palavra da moda, entendeu? Então, tudo é inovação. Tudo, tudo é inovação. Todo mundo tem que ser inovador, todo mundo tem que isso, né? Tem agora o Chief Innovation Officer. Aham, a inovação, ela... O briefing da inovação é surpreendam-me, né? Então... Se não inovar, você vai morrer. É, então assim, eu queria aproveitar esse teu conhecimento, eu falei assim, cara, e eu tenho, nos estudos, assim, que eu faço, né? A inovação, pelo menos que eu vejo, ela tem que estar muito pautada em vantagem competitiva, senão ela não é inovação. Sim. Mas eu queria de ti, assim, do teu conceitualmente, pra gente conceituar, porque depois eu tenho uma outra pergunta pra te fazer em cima disso. Não, perfeito. Sim, tem que ter vantagem competitiva. Eu posso falar de inovação sem ter vantagem competitiva e de ter só resultado final. Mas no mundo cooperativo, não é essa a abordagem. A abordagem é você encontrar maneiras diferentes de fazer as coisas que você já vinha fazendo pra conseguir ou ter um novo produto, ou conseguir alcançar um mercado novo, ou fazer isso de uma forma mais eficaz. Então, se eu tô falando de um mercado de software, pode ser um novo software, pode ser uma nova funcionalidade dentro do software, pode ser um novo mercado que o seu software pode atender. Então, a gente tende a associar tecnologia com inovação, mas não necessariamente, né? Porque eu posso não mudar nada no meu produto, mas eu posso entender que ele também tem valor pra um outro mercado, sem inovação. Então, conceitualmente, é isso. Eu vou encontrar um desafio que eu tenho hoje, uma possibilidade de melhoria, vou trazer ideias novas pra melhorar esse processo, esse produto, esse serviço, e vou, de fato, misturar o resultado pra conseguir entregar. Uhum. E aí, quando eu falo, por exemplo, as empresas costumam ter pipeline de inovação, que é muito confundida com a pipeline de pesquisa e desenvolvimento, e não é a mesma coisa. Uhum. Eu posso ter uma pipeline de pesquisa e desenvolvimento que tá focada em todo ano ter produto novo. Bacana, fantástico, mas talvez você não precisa fazer aquela transformação no seu produto pra ter um potencial de mercado muito maior e pra ter resultados melhores. Isso também é inovação. Uhum. A incremental, né? Tu pode, processual, né? Tu pode fazer uma inovação processual e que você vai, pum, explodir de resultado. Exato. Né? Não preciso criar, reinventar roda. Uhum. Né? Pra ter uma... E as pessoas olham muito pra isso. Ah, vou trazer uma coisa totalmente disruptiva. Cara, às vezes só pegou uma bazuca pra matar uma formiga, que é uma fala que a gente fala bastante bem. Sim, sim. Pegou a Ferrari pra ir comprar pão, né? Não precisa. Agora todo mundo tem que falar de... Ah, calma aí. Tu... Então, aí vem um pouco do que eu queria te... Nossa, dá vontade de ficar aqui, né? O papo tá bom. Mas, enfim, a gente tem... Tem que ter horário. Tem que ter um tempinho, né? Mas, cara, você vai voltar. A gente combina. A questão da inovação, eu queria trazer essa... Primeiro, né? Antes de pegar esse teu link, eu queria pegar se você é muito focada em inovação. Bem focada em inovação, correto. Na gestão ali e tudo mais, mas é muito focada em inovação. Você tá indo se especializar ainda mais lá na Stanford. Isso. E você também trabalha numa empresa. Você é VP hoje de uma empresa, como a gente falou, de mais de 800 funcionários, focada no mercado público. Que é um dos mais... Exato. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Ah, boa. Eu queria falar um pouco sobre isso. Porque quando você fala assim... Existe um paradigma aí do setor público. Será algo atrasado, será algo... Sim. E a IPM não é isso. O que eu vou te dizer é que a força da Inésia no setor público é enorme. Todo o ecossistema focado em manter as coisas como elas são. Porque se você muda alguma coisa... Se você inova, você vai estar fazendo alguma coisa diferente. Isso pode... Enfim. Pode dar resultados ruins, que vai ser ruim pra você politicamente. Pode dar resultados excelentes, que vai ser excelente. Pode atrair atenção. Enfim. É uma coisa diferente, então vai ser fiscalizado. Enfim. Então parece que tudo no setor público é feito pra não inovar. E a IPM é o oposto. A gente ouve com frequência. Poxa, eu vim trabalhar com a IPM. Eu esperava uma empresa que trabalha pro setor público. E eu encontrei uma empresa de tecnologia que parece trabalhar pra todo mundo. Essa é a ideia, né? E por que inovação no setor público? Que eu acho que é algo associado e como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente pensa em questão de impacto. Se eu tô produzindo soluções tecnológicas, que é o nosso foco, e eu tô pensando em atingir o máximo de pessoas e gerar o máximo de benefício pra sociedade, eu vou fazer isso no setor público. Oito ou nove em cada dez crianças estudaram na escola pública. Sete em cada dez brasileiros dependem exclusivamente do SUS. Educação e saúde são dois exemplos, mas tem tudo mais, né? Então em questão de impacto, se eu quero fazer uma solução que vai realmente fazer diferença, é no setor público. E aí que entra a inovação. É uma área com tantos desafios, que não vou dizer que é fácil sair com soluções novas, mas é que as soluções novas que você traz, se você souber resolver os problemas que estão à sua frente, você consegue fazê-las ter um impacto muito maior daquilo que você imaginava. Então tem o bom e o ruim de trabalhar com inovação no setor público, né? O bom é que você consegue ter um impacto muito grande e realmente fazer diferença pras pessoas. O ruim é que você tem que ter um cuidado muito grande pra não se tornar um espelho daquilo que você tá tentando mudar. Então muitas empresas na nossa posição acabam virando... Enfim, extremamente burocráticas. E o outro lado é que sim, vai ter entraves do outro lado. Então você tem que ser muito agente propagador do conhecimento. Eu imagino, eu não sei como que é, mas eu fico imaginando que o setor público é muito... Processualmente, assim, falando, ele é muito parado. Como tu falou da inércia, né? Sim. Tu resumiu bem ali. Você tem uma tendência inércia pras coisas e acho que isso é em tudo. Mas quando você fala... Tem dois elementos aí, talvez, na área tecnológica que deve pesar bastante. Um, obviamente, são as pessoas. Com certeza. Porque você passa por pessoa. E, na verdade, isso é um desafio da tecnologia porque a tecnologia... Tá todo mundo aí morrendo de medo da IA que todo mundo vai perder emprego, né? Então, sim. Então todo mundo acha isso, né? Ah, vai vir a tecnologia que vai roubar emprego. Agora não vai ter isso. Enfim. Na internet, ninguém vai perder um monte de emprego. Tá todo mundo aí. Você tá imaginando o piaço nada possível, né? Não é normal. É o que acontece. Exatamente. Então as pessoas ficam nesse medo. Então acho que as pessoas devem ser um problema, né? Com certeza. E a outra, talvez seja... Como você trabalha na questão tecnológica, por muitas vezes, em todas as soluções que vocês oferecem, que vocês implantam nos setores públicos, o dado é público. Sim. A origem do dado, ele é público. Sim. Que você trabalha. Essa talvez seja até uma questão mais técnica, mas isso deve ser um desafio grande, assim, pra vocês, né? Trabalhar com dados públicos desestruturados. A responsabilidade também que você tem, né? É. Exato. A gente acha que é pior até do que eu tô falando, né? Acho que a responsabilidade ali... A responsabilidade. Então a gente vê, por exemplo, agora... Se acontece, por exemplo, um órgão público que... Por que a gente também é nossa razão de existir, né? Quando você investe em soluções mal modernas, que funcionam pela nuvem, que é o nosso caso, independente do que acontece na região, o órgão público consegue continuar rodando, ele consegue acessar de forma remota. Então a gente tem muito esse senso de responsabilidade, de eu conseguir entregar essas soluções melhores, permite que as pessoas acessem aquilo que elas precisam, resolvam sua vida pela internet, consiga fomentar empreendedorismo, reduzir a burocracia, e tem cases excepcionais, assim, de como isso tem sido feito. São José, por exemplo, aqui do lado, fomentou a abertura de quase 9 mil empresas em 90 dias, implantando uma solução que a gente desenvolveu pra desburocratizar o processo de abertura de empresa. Uau! Tem cidade que reduziu 80% o tempo de espera nas unidades básicas de saúde. 80%. Uau! Então agora com tecnologia pra prever infarto, prever AVC, prever evasão escolar, então, sim, eu tenho essa questão de ter barreiras, mas por outro lado o resultado é tão extraordinário perante aquilo que a gente enfrenta no dia a dia, que motiva não só nosso time, como quem tá do outro lado. Então, pro gestor público, pro servidor público, é excelente ele saber que ele tá indo pra casa tendo feito impacto positivo. Ah, tem a força da inércia. Sempre vai ter. É, na verdade, talvez no setor público seja um pouco maior, mas isso vai ter em qualquer lugar. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Então se você vai pra dentro de uma empresa fazer, falar um pouquinho da área que eu tô ligado, né, vou fazer a implantação lá de um CRM ou de um processo... Meu, que vendedor que gosta de preencher CRM? Ninguém... Você vai chegar lá, quando a gente vai pra fazer a implantação de alguma tecnologia de vendas, assim, de marketing e vendas, é assim, cara, quem é que vai ser responsável pela implantação aqui? Não, é assim. Ah, vai ser o Lito ali. Vamos conversar com esse cara. Se esse cara não quiser, não vai funcionar. Não vai funcionar, exato. Então a gente tem que conversar com ele. Se ele não convencer ele, nada vai funcionar. Eu vou ter a burocracia da mesma forma. Eu vou ter essa resistência à mudança da mesma forma. Vai, não vai? A diferença no setor público é que eu mostro não só o que vai melhorar no seu dia a dia, como quem tá usando a solução, como todos os cidadãos em volta disso. Hoje são mais de 30 milhões de pessoas impactadas aqui pelas tecnologias que a gente faz. Então tem essa força também, né? Então é desafio? É difícil? É. Mas ao mesmo tempo a gente tá desenvolvendo solução aqui que não tem nem no setor privado. E como uma empresa que trabalha junto ao setor público. Lúcia, infelizmente a gente tem horário, mas eu queria te pedir uma última... Vamos então. Eu queria te pedir uma última mensagem. Mensagem? É, que você deixasse uma mensagem aí pra nossa audiência, né? Pras mulheres que estão nos ouvindo, né? Então, nas mulheres que querem entrar no mercado de tecnologia, que sentem essa resistência, que sentem essa dificuldade, ou alguém que esteja vendo aí que está na academia, que se identificou um pouco do que a gente falou aqui. O que você falaria pra essas pessoas aí? Uma mensagem final aí do nosso... Todas as mulheres estão... Da nossa audiência aí estão te escutando. O que eu falaria pras mulheres é pra ter confiança em sua jornada. Mesmo quando parece que ninguém acredita no que você está fazendo, ou que você é a única pessoa que está no seu meio, que está seguindo tal jornada, vá em frente. É você mesmo que tem que acreditar em você e o restante vai vir com o tempo. Também diria que sejam ousadas e confiantes em suas ideias. Então, não tenham medo de apresentar quando vocês têm uma ideia de inovação, uma ideia de novo projeto, de fazê-los avançar. E vai ter obstáculo, sempre vai ter. E a diferença entre quem conseguiu ter sucesso diante desses obstáculos e quem não teve é persistência. Então, sejam criativas em superar esses obstáculos, tenham coragem, acho que é muito importante. Muitas vezes a gente sente que... Enfim, né? Ah, não tendo incentivo, algo nesse sentido, especialmente devido à menor representatividade. Mas ter coragem, ter persistência, acho que é a chave de tudo. E pra gente ter sucesso, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, sempre tem. Mas quando a gente acredita mesmo nessas trajetórias, nesses objetivos que nós temos, nesse sonho grande, a gente consegue e vale a pena. Uau! Olha só como é que a gente finaliza esse episódio. Não. Lúcia, brigadão, tá? Muito obrigado. Por ter vindo aqui com a gente. Pessoal, estamos encerrando esse episódio, pra mim, icônico e disruptivo. Primeiro de muitos, né? Primeiro de muitos, com um tema interessantíssimo. Voltamos na semana que vem. Lembrando, o Pantec vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, no YouTube e Spotify. Quer ver alguém sentado aqui, conversando com a gente? Chama a gente aí, dá uma dica, chama a gente pra conversar, que a gente te convida e vamos trazer aqui pra bancada. E aí, tchau, tchau. E aí,